Abertura Bom dia, eu sou Marilda Soares, eu sou historiadora, eu sou funcionária também da Secretaria Municipal de Educação na Assessoria Especial de Projetos e responsável pela formação de educação das relações étnico-raciais. Estou aqui a convite, participando desse evento, que é extremamente importante porque faz referência a uma lei municipal que garante às comunidades e aos praticantes das religiões de matriz africana o direito de celebrar as suas datas especiais. Então hoje é um evento alusivo ao dia de Emanjá, em que vai ser feita uma palestra pelo Babalaô e uma reflexão sobre essa data. Então ele fez um convite muito gentil e vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista externo, né? As questões históricas que envolvem a diáspora e os processos de preservação da cultura africana e afro-brasileira ao longo do período colonial, imperial e até os dias de hoje. Então é uma fala breve, um momento breve, mas eu acredito que é muito importante na medida em que nós estamos sempre trabalhando no sentido da preservação da memória, da preservação da cultura e das identidades que são múltiplas dentro do processo de formação histórico-social do Brasil.